Os servidores do Detran iniciaram uma paralisação de advertência nesta quinta-feira, com previsão de duração até esta sexta, dia 17, caso as reivindicações dos servidores não sejam atendidas. De acordo com o Sindetran, a categoria está com salários congelados há cerca de 10 anos. O Sindicato Servidor do Estado do Maranhão, Sindetran, vem informar para toda a sociedade que nós estamos em regime de paralisação. Ou seja, os serviços estão suspensos em todos os postos de atendimento, na Siretran e em todo o Estado do Maranhão. Nossas principais reivindicações em relação a condições de trabalho. Hoje nós estamos trabalhando com setores totalmente deficitados de material, de ar-condicionado queimados. Não tem água nem para beber. Isso é inadmissível. Isso é uma questão de trabalho análogo, trabalho escravo. E nós não concordamos com isso. Entre as demais reivindicações dos trabalhadores, destacam-se o reajuste salarial, auxílio à alimentação, extensão e equiparação da gratificação por atividade de trânsito, terceirização da vistoria veicular, realização dos exames teóricos pelas autoescolas e aumento nas taxas dos exames médicos e psicológicos por portaria. Outras questões nós estamos retirando ao governo do Estado para que veja o nosso salário básico que está defasado há quase 10 anos e que não tem nenhum reajuste. Nosso auxílio à alimentação também está defasado, 43%. Então, isso é que nos dá condições de sobrevivência. Queremos também informar à sociedade que as taxas foram aumentadas de formas abusivas. Taxa de vistoria, que era 30 reais, passou a ser cobrado 115. Vistoria, taxa de exame teórico, que era 30 reais, passou a ser cobrada quase 200 reais. E todos esses serviços foram colocados na mão de terceiros. Isso nós não concordamos. O governo do Estado está usurpando, metendo a mão no bolso da sociedade maranhense. A paralisação afeta os serviços em diversas unidades, incluindo o Detran Sede, as Ciretrans, os postos avançados e os vivas. Nós estamos paralisados e vai depender do governo do Estado fazer uma contraproposta para que a gente possa estar sentando a mesa e chegando a um entendimento. Mas, de acordo com a direção da nona Ciretrans, os atendimentos por aqui estão acontecendo normalmente, apesar desta paralisação dos servidores. Tchau, tchau, tchau.